E agora eu recebo aqui nos estúdios nosso estagiário de jornalismo, João Vitor, para o nosso giro de notícias. João, bom dia a você. Nos conte sobre essa turista mineira que foi atacada por um tubarão em Ubatuba, no litoral de São Paulo. O que você apurou sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois bem, Roseli, as informações apuradas são que a turista é uma idosa de 79 anos que reside em Piranguinho, sul de Minas, e estava em Ubatuba a passeio. O acidente aconteceu no último domingo 14, na Praia Grande, em Ubatuba. A idosa teve um ferimento de cerca de 25 centímetros na perna. De acordo com a Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, a suspeita é que ela tenha sido mordida por um tubarão tigre, ou cabeça chata. Os dois são de porte médio e comuns nos mares paulistas. Após o ocorrido, a vítima foi socorrida e levada até um hospital, onde recebeu atendimento médico e recebeu alguns pontos. Em seguida, foi liberada. Este é o segundo ataque de tubarão, registrado no mês de novembro. É, imagina o susto que essa senhora passou, hein, João? Mas, felizmente, ela se encontra bem e fora de perigo. Agora, mudando de assunto, foi divulgado que a média de ovos de galinha em Piuí se mantém há três décadas, João. Por favor, nos dê informações sobre esse assunto. Então, o recorde de produção de ovos de galinha em Piuí ocorreu em 2016, com 233 mil dúzias, atingindo 179 mil no consolidado do ano passado. De acordo com os dados atualizados do IBGE, há três décadas, o município oscila entre 150 mil e 214 mil dúzias. No ano passado, o município atingiu 149 mil dúzias. Muito bem, João, muito obrigada pelas suas informações. Tenha um ótimo dia e um belíssimo final de semana. Obrigado, Roseli. Obrigado, ouvintes. Tenham todos um excelente dia e até segunda.